Hoje eu presidi pela primeira vez como governador do estado, a reunião do GSEG, que é a reunião dos 23 municípios que tem maior indicador de criminalidade do estado do Rio Grande do Sul. É a governança da segurança pública do nosso estado. Hoje, pela primeira vez como governador, tratamos de temas importantes do mês de março. Como hoje foi a minha primeira participação como secretário, eu tive a oportunidade de fazer essa integração com os órgãos vinculados da Secretaria de Segurança. Nós tivemos esses últimos dias agora ações fortes desenvolvidas pela Secretaria de Segurança para justamente cobrir uma área que apresentava conflitos regionalizados. E nessa reunião de A1, hoje, foi muito importante porque os operadores de segurança pública das vinculadas que operaram diretamente nessa região tiveram oportunidade de se manifestar. Então, foi muito gratificante, muito importante, muito construtiva essa minha participação como secretário nesta reunião de A1. a relação do ano! A lei da sua turismo é um paixote. A gente nasceu um apoio, masamba do ano! A statesma é um paixote! Obrigado.